Feliz Dia das Crianças! Carretona de 5 metros, vai morrer gente hoje pai! Distribuindo sorvete pra rapaziada! Meu Deus! Pode orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, vai dar nossas vidas nas suas mãos, unha esses carrinhos, me apreende todo o mato! Molecada aí ó, subindo a carreta! Primeiramente, uma salva de palmas pra Deus, pra Jesus aí! Pra salva aí! Pensa que isso aí, né? Eita! Gelatina de origem duvidosa, e eu vou nessa aqui hein! É gelatina! E olha as fitinhas da rua, ó! Nós conseguimos pai, nós conseguimos, nós é ruim o cabelo ajuda! Aaaaaaah! Uuuuh! Corre hein! Obrigado! Que legal! Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou aqui ó Os primeiros eixos dos carrinhos aqui ó Pra gente começar as nossas produções A gente enfileirou os carrinhos Vai fazer a manutenção Alguns carrinhos quebrou Alguns tá faltando eixo Tá faltando rodinha Molecadinha aí ó Tá dando um salve aí ó Fortalecendo a gente aí Chegou algumas rolemã O gazebo tá na missão aí também ó Tentando arrancar esse eixo que quebrou Foi pro saco esse carrinho também Tem algum eixo reserva Uns outros que quebrou Tamo desengripando aqui ó Nego G fortaleceu aí Que olha o diesel e não dá nada Aí rapaziada aí ó Começando aí as atividades de hoje aí ó Os carrinhos já tá tudo alinhado na calçada A gente vai ver aqui qual carrinho Que precisa de manutenção Né? Tem a tábua aí que chegou ontem de doação Ó o Junião chegando com os pregos aí ó Fortalecendo É cara, é disso que eu tô falando aí ó Né? Chegou aqui as madeiras aqui Também da Luxfer aqui Né? Pra gente fazer os eixos da frente Aqui rapaziada ó Acabamos de comprar as lixas aí ó Molecada na manutenção aí ó Ôô Cachavinha ali ó E aqui é os carrinhos que já tá pronto E eu vou só revisar eles Pra gente fazer a manutenção nos demais E começar a produzir os novos Aí ó Agora nós estamos aqui ó Na missão aqui Tamo alinhando aqui Pra cortar vários eixos da frente ali O gazebo aí Salve gazebo Tá tirando os pregos das madeiras ali ó E o borracho ali ó Tá cortando ali a madeira ali Pra desenvolver mais carrinho E as produção não para, as produção não para Acabou de chegar mais tábua pra gente ali ó Os meninos aí, a molecadinha tá Tá lixando aqui Claudinho aí na atividade aí ó Tamo junto aí ó E vamos que vamos A manutenção não para aqui ó E olha só Aqui tamo furando aqui Eu tô fazendo uns buracos aqui no Nas tábuas aqui também ó E aí ó O Claudinho tá lixando as madeiras aí ó Tá chegando a... Tá chegando aí os material aí ó Fortalecendo o canal Né? Eu comprei 10 lixas Aqui o borrachinha acabou de chegar com a lixadeira aqui ó É cara, é disso que eu tô falando É rapaziada 15 pras 11 da noite aí ó Claudinho ainda tá na missão Salve Sarita Aí ó Também veio fortalecer o canal aí ó O Mica ali tá fortalecendo ali o gazebo também O nosso saldo aqui ó Foi que hoje a gente conseguiu fazer 3 carrinhos Tem um aqui Tem um outro carrinho que a gente vai fazer um sorteio E tem mais um carrinho lá embaixo lá O pequenininho E vai ser só emoção Esse aqui é o carrinho do sorteio A gente vai pintar ele Rapaziada, mostrando pra vocês aqui ó Projeto dos carrinhos A gente conseguiu consertar os 18 carrinhos Alguns precisavam de manutenção A gente produziu mais dois aqui É, consertamos também a carreta aqui Né, que é o nosso brinquedo aqui Galera que quiser ajudar aí O evento e a festinha do dia das crianças Chama a nós na inbox aí A gente tá precisando de material Colocamos aqui alguns aqui Pra fazer recorte também Colocamos aqui também a outra Que a gente vai produzir mais carrinhos aqui Ó, nosso brinquedo A gente precisa de parafuso Precisa de tinta Pincel Rolinho Arranjamos prega aqui A manutenção aqui também O Junião fortaleceu aqui Né Galera que quiser apoiar aí Que puder apoiar Dá essa força pra nós aí Que nós estamos nessa sintonia aí Olha aí rapaziada aí ó Nós na Construfera aqui Emoções fortes aqui E o Kaká aqui ó Viemos aí buscar aqui Mais madeira aqui Fortalecendo o nosso rolê Emoções fortes Podemos sentir aqui Bora agora Vamos fazer a carreta É borracha Nós estamos aqui na missão Aqui ó Cê é maluco E aí o Claudinho aqui ó Uou E olha só Tamo aqui ó Carregando aqui dentro do carro Aqui as madeiras Aqui ó Essa daqui ó Vai ser o carretão Pai Aí rapaziada Só pra lembrar vocês aí ó Deixar aquele like Dá essa força pra gente aí ó Que a gente tá aqui ó Terminando a carreta aqui ó Que os primeiros passos aqui ó Dá carreta de quatro metros Pai Cê é maluco Olha o Kaká É nice Acabou de chegar aqui ó Umas rolemã industrial aqui ó Pesada Lacrada Zero bala aqui pra produção Fim Não dá nada Aí ó 10h40 da noite aí Nós estamos nessa missão aí ó Ativado Estamos ativados aí ó Montando os carrinhos de rolemã aí ó O lugar do mundo A gente está protestando Ativado Rapaziada mais um dia aí ó Agradecendo aí ao Douglas aí ó De Guarulhos Fortalecendo a gente aí ó Acabamos de trazer aqui Vamos buscar as tintas em pó Pra gente pintar Todas as guias da rua Rapaziada mais um dia aqui ó Acabamos de comprar aqui Mais dois mil metros de linha aqui ó Pra gente fazer a rabiola aí Manda um salve aí vi Aí a rapaziada aí ó Estão na missão aí Cortando as fitinhas Pra gente enfeitar esses aéreos aqui Tudinho aqui ó Então vamos continuar a missão Mais barulho aí Uhul Molecadinho aí na missão aí ó Desenvolvendo aí As fitinhas do aéreo Olha que da hora Todo mundo aí unido aí E eu fui ali ó Comprei ali os rolinhos de durex Uou Galera aqui ó Mais um dia aqui ó Vamos começar as produções aqui ó Hoje a gente vai pintar o carrinho E a carreta Temos aqui os materiais Aqui a lata de tinta E agradecimentos aí ao Fê Que patrocinou uma lata E bora lá Vamos botar fogo aqui ó Vamos destruir tudo aqui ó Aí rapaziada Pintando aqui a primeira parte aqui ó O Gazebo chegou aí Manda um salve aí Gazebo Chegou aí pra dar uma força pra gente aí ó A gente tá esperando aqui As tintas do carrinho secar A gente fez a quadra aqui ó Pro ping pong Né Quadra pequena pro dia a dia E a quadra grandona aí Pra quando for jogar seis pessoas E o Alemão tá na missão ali agora Ele vai pintar ali a amarelinha Né Que a gente pintou ano passado aqui E a tinta ainda tem um pouco aí ó Mas ele só vai contornar agora Pra dar um retoque E rapaziada Tô mexendo com a tinta aqui ó Os Gazebo foi lá e errou os números mano Na amarelinha mano Como pode mano Caralho ele é montão é foda hein mano Como é que você me põe o cinco e o seis ao contrário mano Você estudou pra fazer isso hein mano Caralho mano Agora a gente vai pintar os carrinhos tudo de amarelo aqui agora Aí rapaziada Sente a pressão aqui ó O rolinho não tá rolando Mas Tamo pintando aqui ó Carretona aqui ó Você é maluco pai ó Esse é o Brasil que eu quero ó Agora foi O rolinho tá indo ó É cara É disso que eu tô falando mano E os meninos tá ali ainda ó Fazendo a manutenção na amarelinha Salve salve rapaziada ó O Adilson aqui ó Fortalecendo a gente aí Com uma caixa de jagute aí pra criançada aí ó É isso Valeu mano Deus abençoe E muita humildade É nóis Fechou Fechou Olha aí borracha a produção aí ó Pintamos aí todos os carrinhos Todas as partes de baixo E as partes de cima Pintamos os eixos de branco ali E o Vito também tá na missão aqui ó Tem mais alguns carrinhos aqui Né Em andamento Olha só rapaziada A chuva pegou a gente de surpresa aqui ó Guardamos tudo aqui as coisas aqui ó Guardamos aqui esses rolês ó Os carrinhos tudo aqui ó Alguns pintados aqui ó A molecadinha que veio dar a força Tô todo mundo aqui ó Vai barulho E aqui ó Pega a visão aqui Os carrinhos já tá pintado Já tá com os eixos brancos Tudo colocado Né A manutenção a gente vai pintar a rua daqui a pouquinho O Junião ele já tá ali bêbado enchendo o saco O Bá ali tá na missão aí de fazer o eixo da frente aí Né não Bá? Dá um tchauzinho pra gente Aí ó É isso aí ó Minha mãe Minha mãe tá no tráfico de sacolinhas aí ó Pra gente enfeitar a rua Ó mãe pentei esse cabelo Mas pelo amor de Deus Eu ia pintar no cabelo de amarelo Mas também eu pinto E olha aí as fitinhas aqui ó Trazendo aqui pra molecada aqui ó O Sarita tá na missão aí ó Feitando a rua Colocando os aéreos aí O alemão tá cansado Tá bom, tá bom Eu acho que tá Aí rapaziada Nós estamos aqui ó Cima do muro aqui Nas missões aqui Colocando as fitinhas patrocinadas Com sacolinha de supermercado Olha aí ó Vida em perigo pai Cê é maluco aí ó As produção não para Já se inscreva no nosso canal E a produção das fitinhas da rua não para ó A produção tá na missão aí ó Tava só minha mãe com o cabelo despenteado ali ó Agora tá a molecada tudinha aí ó E o Julião tá bêbado ainda Mas não dá nada Desde ontem? Desde ontem Rapaziada O freio da carreta tá saindo aí ó Tá na produção aí ó Vai ter um freio no meio? Vai ter um freio na carreta Roda tudo ó Vai ter um freio na carreta Vai ter um freio em cada roda Um freio em cada roda aqui ó Senão não dá certo não Aí rapaziada Aí eu aqui Cabeça ali ó Colocando as fitinhas O Sarita ali ó Fortalecendo na guia aí ó É cara Só aos pouquinhos a festinha vai estar saindo ó Disso que eu tô falando A gente colocou umas faixas zebradas aqui Que a gente conseguiu aqui ó E só emoção forte ó Vamos que vamos Olha aí rapaziada A gente fez ali ó Do outro lado da rua ali ó O enfeite ali amarelinho Tá o outro aqui ó Colocamos ali os cone ali Os cone não Os pneus ali pra sinalizar E o aéreo da rua aí ó Tamo enfeitando aí Acabamos de colocar a fita zebrada aqui E bora agora Vamos pintar aqui o meio da rua Olha aí borracha Nós estamos aqui ó Desenhando na rua aqui agora Escrevemos aqui Vamos escrever Atenção Cuidado Crianças lá em cima aí ó E a produção não para Mas rapaziada ó Acabamos de riscar a rua ali ó Eu escrevi ali Atenção Cuidado Crianças né Então já ama aí os pneuzinhos aí Pra desenvolver a missão ali Pro pessoal não passar em cima da placa aí ó As guia tá pintada As fitinha tá colocada E a rua tá sinalizada Rapaziada Acabamos de chegar aqui na Casa Barros aqui ó E olha só Compramos seis dobradiças aqui pra carreta aqui ó Agora a produção vai sair pai Confia Aí borracha aí ó Colocamos aí no chão aí Sinalização pra galera subir Sarita ainda tá pintando aí Manda um salve aí Sarita Dá nada Tamo na luta Tamo na luta Dá um salve no canal É se inscreva no nosso canal Deixa o like aí ó Pra fortalecer aí ó Vamos continuar Vamos terminar de pintar a rua aqui ó As guias já tá ficando tudo colorida Olha aí ó Você acha que ele é pinchador? Sim ou com certeza? Põe no comentário ó É caralho Fala se inscreva no nosso canal É isso aí pai ó O William aí ó Na missão E ó Eu tô aqui ó Botando a vida em perigo pai Eu tô uns cinco metros de altura aqui ó A escada aqui ó E os gazepo tá aí ó Junião ali ó Tá bêbado lá embaixo ali ó Põe Junião bêbado no comentário Tá trazendo mais fitinha aí ó Pra fortalecer o rolê ó E tá saindo Aos pouquinho tá saindo E olha só Sarita aí ó Fortalecendo mais uma vez aqui ó Camarote tá assistindo ali ó É caramba Ó mãe Mãe Ô mãe Feitiço e cabelo A produção das fitinhas ali ó Não para Fala agora eu apareci no vídeo Fala Estamos aparecendo no vídeo pela primeira vez Cinco anos É se inscreva no nosso canal Não esquece de não mais É isso aí ó Eu e Sarita ainda estamos aqui na missão aqui Quase oito horas da noite aqui ó E aí estamos quase finalizamos Já pintamos aqui ó O fim aqui Onde os carrinhos vai parar Marcão ali tá de camarote aí É cara É disso que eu tô falando O Diogo patrocinou uma coca Fica registrado no vídeo aí Fez uma pra Deus ver A produção Manda um oizinho aqui Oi Ó O que vocês estão fazendo aí hoje? Estamos nessa cama Suspiro Olha aí gente ó Vai ter suspiro na festa É cara Me diz que eu tô falando Salve rapaziada Nós estamos aqui na missão aqui ó Eu e o Birula aí ó Lolo aí na missão O Pingo aí ó É caramba Nós é ruim o cabelo ajuda Nós estamos indo lá no mercado Comprar salsicha Comprar Que mais que vai comprar Birula? Salsicha Salsicha Pão 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 Refrigerante Coentão Coentão Pimentão Vida em perigo Salve salve rapaziada Estamos aqui no atacadão Pra comprar os aperitivos Da festa do dia das crianças É cara aí não dá nada Bora lá Vamos botar nossa vida em perigo Rapaziada Olha só quanto que tá custando Um pimentão mano Cê é louco véi Olha aí Nós estamos na produção aí ó Não Um pimentão amarelo E um vermelho Tá péssimo E o carrinho aqui Tá na produção Compramos umas salsichas aqui Compramos uns coentos Compramos mais alguns aqui E vamos que vamos E aí rapaziada Vamos agora Comprar o refrigerante Vai ser o de origem duvidosa Como é que vai ser? Agora é a hora de comprar os refrigerantes De origem duvidosa É cara aí Vamos no sem marca Vamos no sem marca Esse tease aí ó Vai que funciona Confia pai Confia Borracha Acabamos de abastecer aqui ó Opa Deixa eu segurar aqui o rolê É caramba É disso que eu tô falando aí ó Carrinho veio cheio aqui Colaboração de todo mundo aí Agradecimento aos borracha Que ajudou aí Lolo aí investindo aí O Pingo Virou aí ó Nós estamos nessa missão aqui ó Agora abastecendo o carro aqui Pra gente levar lá pra casa lá Pra gente preparar O negócio é amanhã de manhã E a festa vai estralar pai Nós já estamos na reta final Inclusive deixa o seu like aí Ajuda nós aí Compartilha esse vídeo Se consigo dar essa força pra nós aí ó Bora agora Vamos continuar botando a vida em perigo pai Olha aí rapaziada A Janaína aí ó Ela foi a responsável aí Por fazer as camisetas do evento aí ó Manda um beijo pra galera Obrigado Janaína Deus abençoe aí ó Uhul Obrigado hein Aí rapaziada Se inscreva no nosso canal Já deixa o like aqui ó Canal do colecionador E vamos na produção ali ó Emoções aí ó Virula fortalecendo Vamos ver o que que tá acontecendo aqui ó Ao vivo é assim mesmo E olha só Dá licença aí Dá licença Vamos ver como é que tá aí ó A produção aí ó Faz barulho aí gente Uhul O que que vocês tão fazendo aí? O que que vocês tão fazendo? Chegou agora Chegou agora né Vamos ver aqui ó A produção tá ali Vamos ver as produções aí O que que é isso aí dia das crianças? Olha aqui o saquinho Olha só gente Tem aqui doce de abóbora Temos aqui Paçoquinha Doce de amendoim Big big Doce de banana Pirulito ali de coração Chiclete Mais pirulito Mais pirulito O que mais aqui ó Suspiro 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 forte Olha só Nossa mano Esse é o Brasil que eu quero Ó tem juju hein Esse ano tem juju Esse ano tem juju É caramba É disso que eu tô falando Galera que estiver acompanhando aí ó A gente já foi no mercado Voltamos aqui Tamo no finalzinho da rua aqui ó Cê é maluco Sarita tá ali ó Na missão Fala aí Sarita Se inscreva no nosso canal É caramba É disso que eu tô falando mano Emoções fortes Podemos sentir ó E olha só mano É quase 10 horas da noite Voltamos no mercado E tamo aqui Finalizando aí ó É caramba É disso que eu tô falando ó Finalizamos aí a rua Ó os aéreos aí Tudo penduradinho E só emoção Mostrar pra vocês ó Tudo enfeitado ó Rapaziada Compramos aqui Mais 10 molhos Molho Fugini Aqui ó Emoções fortes Podemos sentir E agora mano Cê é louco Pão com salsicha Vai estralar pai Aí rapaziada Faz barulho Aê Carreta Carretão de 5 metros Aí ó Carretão de 5 metros Vai morrer gente Não dá nada Bora na missão Eita Olha aí gente A Rebeca aí ó E a minha mãe aí ó Enchendo a piscina de bolinha Isso mãe Derruba tudo E aí rapaziada Mais um dia aqui ó Nós estamos na missão aqui Vamos lá Voltamos Eu, Biru Claudinho aí na missão A filha do Sr. Jegs Marva E o Sr. Jegs aqui ó Não dá nada Não dá nada Vamos em busca do pãozinho pai Fortes emoções Podemos sentir É cara É disso que eu tô falando Olha aí rapaziada O pãozinho chegando aí ó Nossa primeira leva aqui De 300 pão Valeu Rafinha É nóis É caramba É disso que eu tô falando Mano Vai morrer de pão hoje hein Miru Mano Hoje é salsicha que lute pai Põe salsicha que lute no comentário aí ó 300 pães mano Isso é doido velho Nós estamos aqui ó Na Avenida Inocência Será Fica aqui ó Cacá aí Representando Ô pensei Salsicha que lute A salsicha que lute É cara É disso que eu tô falando 300 300 pães aí ó Próximo vai ter 600 Próximo vai ter 600 Se Deus quiser Vamos aos 600 Vamos aos 600 Vamos aos 600 Você acredita que não tem Manda um pique Você acredita que não tem nem 600 likes ainda agora no vídeo Você acredita? Não acredito Vamos botar o dedo aí Vamos botar o dedo Bora pro like rapaziada Olha aí canalha Cacá aí ó Representando aí ó É cara É disso que eu tô falando aí ó Podemos sentir ó O tamanho do saquinho de salgadinho mano Poxa eu tinha um desse quando eu ia pra escola Vamos 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 Partiu partiu Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Eu tinha um desse quando eu ia pra escola Quando eu ia pra escola eu tinha um desse Vamos embora Vamos embora Olha aí rapaziada Acabou de chegar aqui pra gente Aqui ó Um microfone patrocinado Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Olha aí rapaziada Começando aqui ó Os preparativos da festa aqui ó Mano Hoje vai morrer gente pai Cê é maluco Olha o tanto de carrinho aqui ó Ô mãe pentei esse cabelo aí mãe Ai eu vou tacar uma maia Tem tinta amarela ali ó Olha só gente Olha a carretona pai Tem duas mano Hoje vai morrer gente Põe no comentário mano Cê é maluco Acabamos de colocar aqui ó A casinha de bolinha aqui ó E olha só mano Vai daqui até lá embaixo de gente mano Cê é maluco Vinte e sete carrinho Pra botar a vida em perigo Fora o que os populares vão trazer mano Emoções fortes Podemos sentir aqui agora O sol já estralou Carretona de cinco metros Vai morrer gente hoje pai E olha só Quem é que tá aqui do meu lado É o diabo Não der meta Pega a visão Olha o tanto de carrinho aqui na missão pai Cê é maluco Cê é maluco Cê é maluco Cê é maluco O circo é maluco Cê é maluco Cê é maluco Cê é maluco A rua A rua Na rua Na rua já tá maluco Cê é só Tiramos o meu lado Vamos de carro O sangue Para todos que estão aqui, para todos que ainda vão chegar E peça para Deus dar a vitória, dar livramento para nós tudo E dar um dia de boa festa e alegria para todos E mesmo para aqueles que ainda não estão aqui, ainda vão chegar, amém? Pode orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, guarda nossas vidas na Tua mão Hoje, Jesus Carlinho, minha peça de todo mal, toda a fúria do inimigo contra nossas vidas Dá um dia de vitória, de alegria para nossas vidas Para aqueles que ainda vão chegar, o Senhor também consegue a vitória Em nome de Jesus, vamos brincar, gente? Amém! Dá a missão da peça de Carilho de Aeronômio, dia das crianças de 2022 Uhul! Um, dois, três Feliz dia das crianças! Não dá nada! Olha aí, rapaziada, aquele dolão de qualidade aqui, ó As pipoquinhas com sucesso A festinha acabou de começar aqui, ó Os carrinhos já estão aqui esbagunçados aqui, ó Olha só, vamos ver se o pessoal faz barulho, vamos ver se o pessoal faz barulho, vamos ver se o pessoal faz barulho Faz barulho aí! Olha aí, filha, olha pra nós Olha aí gente, dá pra ver que você é criança mesmo Olha só a remessa que ainda continua aqui Uou, a barra de água Que lute Olha o bicho tem até a vental Esse ano a produção tá diferente Vamos ver aqui a rapaziada que tá acompanhando aqui Olha, sai do celular, dá atenção pra mim aqui Oi Ela filma e tira a foto ao mesmo tempo Ai gente, sai pra foto aí E aí gente, tá ativado? Tá ativado Olha pra foto E olha a produção das bexiguinhas aqui Oi Ô gente, manda um oi aí pro pessoal Olha a foto Mais uma, bora Oi Juta pra foto pra vocês aqui gente Oi O Kaká já tá nas últimas já? Fortes emoções Fortes emoções E a rua tá cheia rapaz, chama a rua aqui Criançada começou a subir aqui, emoções fortes Manda um oi amiga Oi Manda um oi filha Oi O Birula tá divulgando aí o rolê E olha só Olha aqui nas costas dele aqui, ó Um colecionador, Birula, cabeleireiros e abacate tudo aqui, ó É disso que eu tô falando, pai Aqui é a hora do almoço, aqui a criançada tudo feliz aqui, ó Resgatando essa cultura aí, ó Tirando a monecada do celular aí Das drogas E agora tamo investindo aí na criançada aí, ó E ô, é claro Se você tá acompanhando esse canal Deixa seu like Dá sua força pra gente aí, ó Rapaziada Todo mundo fala Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Uhul Uhul E olha só Chegando a Wanda aqui, ó Distribuindo sorvete pra rapaziada Aê Primeira criança depois do sorvete Primeira criança aí, ó Esse aqui é o Brasil que eu quero Troca aí, troca aí Olha a criançada Meu Deus do céu, mano Tá todo mundo voando, mano Chegou o sorvete Uhul Pera aí, Wanda Caramba A moça do céu Junta, 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 junta As criançada tá emocionada aí, ó Chegando o sorvete Chegou o sorvete com a rapaziada Aqui, ó Uhul Chegando aqui, ó Vou dar com o número um aí, ó Vai malhar o número um agora A caça ali, pessoal da rua subindo A molecada da rua já tá enchendo aqui, ó Você é doido, ó Pessoal lançou logo umas bichiguinhas ali no fundo Ali, ó Legal Show de bola Bora ver a comunidade unida aí, ó Saindo ali, ó Moçã esportes Que eu não senti Pessoal descendo a rua GOOOOOOOL Olha a molecada na rua GOOOOOOOL Sim germ GOOOOOOL 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 G Neben Salta rua, salta rua! Sai da rua, sai da 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 rua! E olha só rapaziada, molecada aí ó, subindo a carreta, emoções fortes que podemos sentir ó, e a rua tá cheia ó, isso que é da hora! Lelão do abacate turbo aí ó, é isso aí Lelão! E vamos subir na rua aqui ó, mostrando como que funciona essa alegria baseada aqui acompanhando a festa, tá muito bom, tá muito legal, muita gente aí ó! canal colecionador camarote ali ó, pega a visão aqui ó, isso é maluco pai, olha que legal, esse é o Brasil que eu quero ó, todo mundo se divertindo, todo mundo no rolê! Ô esse aí é o número 1 hein! Esse aí não pode não, esse é o meu! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá soltando! Pelo aí ó Pai! Pelo gigantesco! E a carreta não chegou ainda, aparentemente não! A carreta ainda tá chegando ó! A carreta tá chegando Esse é o Brasil que eu quero Olha a carreta, mano Você é doido, pai? Pessoal que estiver acompanhando aí, já se inscreva no nosso canal Deixa o like aí, ó Aí, criançada, quem tá gostando Ele faz barilho Meu Deus do céu, mano Aí, ó Você acha que essas crianças vão morrer? É sim ou com certeza? Mano, quantas crianças tem nessa carreta? Sai daí, sai daí E olha só as fechino aéreo Tem sorteio do carrinho do Roleman Tem sorteio do carrinho do Roleman 100 pessoas 100 pessoas Região do número 14 100 pessoas Filma aí, tá gravado 100 pessoas E a galera tá aqui, é toda a milhão aí, ó Todo mundo tá Olha a milhão Precisa de uma milhão Em nove segundos 100 pessoas Vamos lá 100 pessoas, não ganhada Tá rolando aí, ó Número 1 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 Caraca, eu ganho Por que não é isso? É o Júlio, Júlio Vai e volta É o Júlio Vai e volta, meu Tá vendo, Júlio? Vai e volta Vai e volta Vai e volta Várias Cadê o Júlio Cadê o Júlio? Cadê a Últia comer Teles E aí, se inscreva no nosso canal, já deixa o like aí, ó, canal do Lelão Abacate Turba aí, ó, emoções fortes que eu senti aqui agora, não dá nada, Bendel. Rapaziada, peça um minuto de silêncio aí pro todo mundo aí, ó, no respeito, hoje é um dia muito especial pra gente aqui, mais um ano aí a gente tá comemorando aí dessa alegria, a festa do carrinho do Lelão, o carrinho do Alemão, o dia das crianças, em homenagem aqui, ó, eu pedi ver a vocês aí, primeiramente, um salve de palma pra Deus, pra Jesus aí, ó, casado aí, ó, esse projeto aí, ó, eu morri aqui, o Gê, o Lelão, toda a rapaziada aqui da dona Ângela, aqui, ó, a gente se prepara pra fazer mais um ano aí, esse abastamento do centro, e a gente não quer esquecer das pessoas que começaram esse evento, que fez o seu Luiz, o Ticão, e todos os anos, ele fazia aqui a distribuição de festa, chiclete e bala, teve um muito saudadinho, tá aqui no centro da saúde, a animação de todo o seu Luiz, ó, Agradecer também aí, refinar o pai, que começou esse projeto aqui, foi o início, foi o primeiro carrinho, e hoje a gente fez 27 carrinhos, duas carretas, e o tempo foi muito velho, os abri, a salve de palma aí, amém, E graças a Deus é mais um dia maravilhoso, é, Gazebo! Esse menino aí tem problema, pai, o cabelo dele é melhor que o meu, mano, cê é louco, mano! E olha só como é que tá indo aqui, ó, que dançada, tudo feliz, mano, esse é o Brasil que eu quero, ó, é, a molecada feliz, ó, vou pegar a fila aqui, Olha, Ângela, manda um salve pra gente, manda um salve pra gente, manda um salve pra gente, é um pra cada, é um pra cada, gente, deixa eu entrar aqui pra mim ver o rolê aqui, O que eu tô filmando? É, ó, manda um beijo aí, Leste! Uou, o que que tem aí, Leste? Já tá acabando, acabou já uma caixa, acabou até caixa já! E, Leste, o que que tem aí? Salgadinho, bala, chiclete, pirulito, ó, gente, ó, é pirulito, paçoquinha, doce de amendoim, chiclete, bala, pipoca, doce de abóbora, mano, é um saquinho pesado, né? Esse é o verdadeiro, esse aqui que a Leste tá pegando aqui, ó, é o outro, ó, é pirulito, bala, babalu, paçoquinha, doce de banana, doce de abóbora, ó, show de bola! Tem mais aqui, ó, dá uma cara de pigona dela, dá um tchauzinho! Aê, já se foi o disco voador! Show de bola! Vamos ver como é que tá aqui as tradições! O que é que tá porra, vai morrer, gente, ó, moleque! A rua tá lotada, a rua tá lotada! A rua tá lotada! Vão ver o disco! Sofra! 2, 1... Quero agradecer a todos os membros do canal, o colecionador, a esporracha que fortaleceu com pizza, ajudou de alguma forma imensamente, todos os vizinhos e moradores da rua aqui, que contribuíram para essa alegria, obrigado, mais um sonho que está sendo realizado, dia das crianças de 2022, abençoado aqui em nome de Jesus, muito legal, ver toda essa criançada aqui, todo mundo se divertindo, e outra, só para registrar uma coisa aqui, essa festa aqui não teve apoio político, não teve apoio de nenhum político, essa daqui é de nós mesmos para nós mesmos, quero agradecer a todo mundo que ajudou, que colaborou com esse sonho aí, e vamos que vamos curtir nessa festa aí, maravilha, você vê aí o sorriso no rosto de cada um aí, todo mundo subindo aí, 3, 2, 1 Rapaziada, acabou aqui os refrigerantes, e nós estamos lutando aqui, virou os refrigerantes, acabou, põe esse carrinho aí, pinguim está aqui, na manutenção aqui, não dá nada, vamos que vamos, vamos aqui, e na rua não para, na rua não para, na rua não para, está indo a mil aqui, olha que gostoso, olha que gostoso, você olha para cima quem que vem, alô região, vai morrer, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, olha a surpresa. Olha, olha a surpresa. Você nem olhou para a blusa. Você viu que o pai está nela? Nem viu, né? Deixa eu ver aqui. Festa de carrinho de Reulemã. Em memória a Carlos Ramirez Oinho e Luiz Carlos Ticão. É, vira de costa aí. Apoio aqui, ó. Apoio o colecionador Birula Cabeleireiros e Abacate Turbo. Minha mãe peteou o cabelo hoje. Aê! Mais nada. Aí, velho. Aí, ó. Vira, Léo. Vira a primeira vez. Vira, Léo. Vira a segunda vez. E aí, ó. Espera aí, Julinha, espera aí, estou tendo uma missão. Espera aí, Julinha. Juta, junta. É nóis, eu venho. Uhul, foi. Para a galera que está acompanhando aqui o canal, algumas cenas desse vídeo, eu coloquei algumas musiquinhas de fundo, pois durante o desenvolver da festa, eu acabei colidindo o meu celular em algum acidente e a câmera frontal acabou parando de funcionar. Ela captura a imagem, mas os áudios saem mudo, né? Não sei porque que isso aconteceu, mas eu acabei tendo esse prejuízo aí. Mas eu registrei vários momentos legais que acabaram ficando sem áudio. Esse é doidão, hein? E olha aí, está chegando agora a gelatina de origem duvidosa. Está chegando o quê? Mais pipoca, é. O que tem aí, bingo? Mais pipoca aqui também? Eita, peste, pipoca está tendo. Gelatina de origem duvidosa. E eu vou nessa aqui, hein? Vou na amarela ou vou na verde? Vou na amarela. Essa daqui é a que dá dor de barriga, pai, confia. Olha aí, rapaziada, também chegou aqui, ó. Um chicletinho patrocinado, pai. Mais um de origem duvidosa. Olha só, rapaziada, está chegando até pudim. A Julinha está arregaçando, hein, Julinha? Não é fraca, não, hein? É, caramba, é disso que eu estou falando. Mas é ruim, o cabelo ajuda. É pudim? É pudim, é pudim. Está patrocinado aqui, ó. É ou não é? Rapaz, gostei desse cabelo aí, mano. Esse cabelo aí é fora. Passa a mão no meu rabo aqui, vai. Passa aí. Tem pudim. O pessoal está descendo a rua aí, ó. O molecado ali embaixo, ali, ó. Aqui, ó. Sobe todo mundo pela esquerda certinho, ó. Para não ter acidente, ó. Está vendo? Sobe certinho e por aí vai. Só segura. Mais um pouquinho. Já está filmando. Não vai conseguir filmar. Não, vai morrer gente. Com certeza. Então, espera aí, espera aí que vai morrer gente. Espera aí, espera aí. Você está filmando. Fortes emoções podemos sentir nesse momento. E vai morrer gente que eu estou vendo. Você vai lá ou não? Eu vou, espera aí. Deixa só filmar essa descida. E vai morrer gente. E vai morrer gente. Podemos sentir ali, hein? Oh, mais que uma foto. Oh, 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 oh. Qual é? Oh. Quem desceu, pega o carrinho aqui assim, ó. Todo mundo. Beleza. Valeu. Não deu nada. Amorregião. Amorregião. Olha aí, rapaziada. Acabou de chegar para a gente aqui, ó. Bigão trazendo chiclete, bala, pirulito, bala de agute, pipoca ali, ó. Você é maluco aí, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha aí, parra aí. Tá patrocinado aqui, ó. É pipoca, é bala, é pirulito. É só emoção, é o dolão. Frigerante de origem duvidosa aí, ó. E olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma bicicleta aqui. Desenvolvida no rolê, ó. Épa, essa daqui é a verdadeira, hein. E olha só, sai da rua, caramba. Salve, Lolo. Olha aí, ó. Chegou aqui os pacotes de pão, a primeira leva. O que tem aqui, Lolo? Olha para nós aí. Uh, maravilhosa. Salsicha picotadinha. Aqui está o... Para misturar aqui. Show de bola. E olha só, rapaziada, aqui, ó. Pega a visão aqui. A galera está tudo reunida na rua aqui, ó. É, caramba, é disso que eu estou falando, ó. Os borrachas aqui, ó. Se liga aqui, ó. Essa é a hora de todo mundo comer aquele pãozinho. Com salsicha. De origem duvidosa. A molecada aí, ó. Todo mundo... E aí, Gazepo, tá bom? Tá bom. Tá a hora. Dolizinho. Rapaziada. Dá um tchauzinho para a câmera. Ó, o Gutenberg. É, cara, ele ainda existe, mano. Não dá nada. É, pai. Tudo bom? Deixa eu mostrar aqui, ó. A Inês, a Marja, a Ângela, a Lolo, aqui, ó. O pessoal está tudo na missão aqui, ó. Do cachorro quente aqui, ó. Esse ano é só pão com salsicha, né? Mas está abençoado aqui, em nome de Jesus, ó. Olha aí, a filhinha, os meninos aí. Todo mundo aqui, ó, na missão. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está. Ó, pega a fila, hein. Pega a fila, hein, baixinho. Vamos ver aqui, ó. O caldeirão aqui está lotado aqui, ó. Um pouquinho de coração aí, ó. Você é maluco, velho. Bolou fortalecendo aí, ó. A Inês. Vou ficar atrás do pai aqui, ó. Ah, pinguim, sai do celular. Dá atenção para mim. É a manutenção ali. O pinguim está nas manutenções ali. Emoção, esforço. Podemos sentir, ó. Pega ali, ó. Mano, você é doido, velho. Olha só que da hora. Molecada tudinho aqui. Os meninos aí, ó. Descendo. Manda tchauzinho. A carretona aí, ó. A rua está lotada, pai. E olha só. E olha as fitinhas da rua. Nós conseguimos, pai. Nós conseguimos. Nós é ruim, o cabelo ajuda. E olha aqui atrás, aqui, ó. E olha aí, ó. O pinguim e o Isaac aí, ó. Estão na manutenção ao vivo aqui na... Olha aqui para a gente aqui, pai. Aí, ó. O pit stop aqui, ó. Está manutenção aqui. E olha só. Eles estão arrumando aqui. É maquita, é lixa. É esse. Deixa eu passar aqui, borracha. Passei aqui, ó. E o negócio está funcionando na rua aqui, ó. O molecada está indo. Está descendo aqui, ó. Olha que legal. A galera que estiver aí acompanhando o canal, vou pedir para se inscrever, deixar um like. Se possível, compartilha esse vídeo para dar essa força para a gente aí, ó. E olha só. A rua está lotada, ó. Está lotada. As crianças aí, ó. Nossa. Ae, canalha. Não dá nada, hein. Uh! Vai dar uso, velho. Vai dar uso. Vai de lado, vai de lado. Sai da rua, cara. Sai da rua. Olha, é um para cada. É um para cada. Vamos lá. Um para cada, porque senão vai dar para todo mundo. Sai da rua. Sai da rua. Tchau. 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 Pode ser matriado que está trabalhando. Vai papirado, quer dizer, vó. Rapidinho. Toma, toma, toma. Tchau. Tchau. Vamos rápido. Eu quero lá, tchau. Você é uma criança Tio, pintando o carrinho, colando, cortando Bate madeira, bate estaca Corta madeira ali, cai dentro do cachorro quente Nós fome Bendel, precisa de manutenção no seu carrinho Chame o Bendel, WhatsApp na descrição Cristiano, garota de programa Vai no próximo vídeo Vai no próximo vídeo Vamos lá, vem atrás Vamos pegar o meu cúteo O meu cúteo está aqui a cima Tem mais risco aí O meu cúteo está aqui a cima Vamos para o meu cúteo A gente está doce Não, não está mal o cúteo Ai, meu cúteo Ai, meu cúteo O meu cúteo está aqui a cima E a coisa está doceo Quem sua dedo não pode entrar na fila Só não pode pegar aí, é good Quem sua dedo está deixando a fila Se ele pode pegar o meu cúteo Ader para o meu cúteo Ader para o meu cúteo Quase, hein? Mais um dia abençoado aí, ó Rua tá cheia Galera aí se inscrevendo no canal do colecionador Pra dar essa força Olha que legal aí, ó Manda um beijo Obrigado Acabou, acabou Gente, não para no caminho, não Subi na rua aqui, ó Tá chegando presente aí, ó Opa Ó, desce pelo lado direito Desce pelo lado direito, colega Desce pelo lado direito, filho Quem tá no controle da nave É o Birula Agora Mano Mano Agora vai morrer gente, pai Cê é louco Agora vai morrer gente, pai Cê é louco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é pra passar, caralho, não é pra passar. Não é pra passar. Um avião aqui, ó. E outro avião, aqui é outro avião. Um avião. Eu tava dentro. Não é pra nada. Uou! O pé no canal, aí, ó. Bora, bora! Eita, peste! Eita, peste! Mano, é bom demais, pai. Olha, olha! É bom demais, pai. É bom demais. Emoções fortes podemos sentir. Esse é o Brasil que eu quero. Meu Deus, mano. Olha esse aí, ó. Olha, freia! Freia, desgraça! Freia! Vai dar uma, mano! Que demais! Que demais! A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 fluxo de carro aqui, que a gente bloqueou, agora já liberamos aí graças a Deus deu tudo certo aí olha aí rapaziada aqui ó, finalizando a festa, com todos os carrinhos aqui ó, sumiu o carrinho número 6 ó, mas o restante tá aqui, carretona também tá aqui ó o carrinho 20, ó o estado do carrinho 20 ó, fizemos ó, pinguinho foi o responsável de fazer outro carrinho 20 aí ó não dá nada, mas o carrinho 20 foi vida em perigo, morreu gente nesse aí ó, 21, 22 carrinho do Lolo e a outra carreta, e a carretona graças a Deus não morreu ninguém hoje mano esse é o Brasil que eu quero todos os carrinhos, todos não né, faltou o carrinho número 6, sumiu aí o Nego G aí ó, e o Moisés aí, tão ativado aí guardando os brinquedos ó, é isso aí ó, esse é o Brasil que eu quero, vamos que vamos salve rapaziada, chegamos aí ao final de mais uma festa abençoada aí, vi no suporte aí, virou aí ó, bom recadinho aqui ó, eu só tenho a agradecer galera, o dia das crianças aí, foi abençoado, graças ao nosso pai todo poderoso, agradecer o meu pai, agradecer o Zóinho aí que começou também com nós aí, o Diego, entendeu? E tamo junto, só tem a agradecer, só tem a agradecer, de verdade valeu rapaziada, mais um ano aí a gente honrou aí, em memória aos nossos pais, Deus abençoe, é nós, tamo junto valeu família, muito obrigado aí ó, se você acompanhou esse vídeo inteiro até o final, pra mim saber que você acompanhou e pra toda a comunidade aqui saber também, põe no comentário ticão e Zóinho que a gente vai deixar o coraçãozinho muito obrigado e que Deus dê saúde a todos